Eu já sei bastante coisa, eu queria ver pra estar fazendo algumas teorias aqui com vocês durante a série, mas enfim, vamos estar reagindo, vamos estar assistindo e daí aos poucos a gente vai conversando sobre. Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital! Ai, Guilherme Briggs! Meu nome é Cain, eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais imbascocantes e emocionantes e surto e emocionantes que custam toda a sua vida! É muito gostosinho! É mesmo, Bonha! É mesmo, Cain, eu mal posso esperar pra ver o que eu vou fazer! Mano, é sério, eu não sei quem é o dublador ou dubladora do Bolha, mas é igual o Cebolinha, é igualzinho, sério. Ó, escuta, escuta essa voz! Toda a sua vida, não é mesmo, Bolha? Isso mesmo, Cain, eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra... Mano, é igual, velho! É igualzinho, mano! É o Cebolinha aí em pessoa, mano! Vamos perder mais tempo, vamos começar o nosso espetáculo! Tem gangli, tem zubo e o cunho aqui! I got the jacks e Calpho! Peraí, esses glitches aqui eu não sabia! Calma, o que tá escrito? Ahn, aviso! Calpho, o palhaço não pôde aparecer hoje! Bah! Então, tá bom, né? Mano, essa personagem, eu tô vendo tanta panarte, tanto desenho dessa guria maluca, ela em estados de loucuras, completamente, todo o desenho que fazem dela, ou ela tá triste ou ela tá maluca, é impressionante! Pera! Quê? É a Pomni, Pomni, Pomni o nome? Ô, Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo... Um otário novo? Caraca, mano! Assim, de graça! Beleza, vambora! A gente vai ter que repetir toda a música tema! Eu não vou repetir. Olha só, parece que o novo humano entrou nesta dimensão! Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. Ai, 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 ai! Mano, tipo, qualquer coisa, qualquer coisa que é relacionada com o olho, me dá uma agonia, um negócio, mano, que eu não consigo, mano. Sério, tipo, qualquer coisa relacionada ao olho, eu vejo vídeo de gente colocando lente, eu vejo gente colocando lente no olho, já me dá um negócio, assim, que, sério, não dá. Ai, mano, eu sei que é uma animação, mas caraca, velho! O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e... Agora eu tô aqui. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vou ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar... Pô, eu queria ter um negócio assim nas minhas lives, velho. Eu só tenho uns efeitos sonoros, tipo... Esse aqui. Ou esse aqui. Imagina que prático, mano. Você tá falando um negócio, e daí você fala, mas que... Seria bem mais fácil, seria bem mais fácil fazer conteúdo assim. O quê? Não, 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 queridinha. Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O Incrível Circo Digital é um lugar para ser desfrutado por todas as idades. Aê! Você é minha filha do por acaso num mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. É, só não pode te falar palavrão. Ah, ok. Ok. Bom. Ai, caramba. Mas, enfim, como é que eu vou embora? Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá. O quê? Ah, ok. Mas, é, ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar. E ao seu novo corpo. Meu, meu, meu novo lar? Mas como assim? Pessoal, não sejam maus com ela. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kiko que tá ali, supostamente, quem tá aqui há mais tempo. Eu já gostei muito do Ca... É, do... Como que é o nome do Squay? Como que é o nome do Squay, chato? Eu não sei. É Jax? 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 Eu já gostei do Jax. Ele tem o meu tipo de humor, chato. O meu tipo de humor é esse tipo de humor estragado, assim, debochado dos outros. É, do nada? Do na... Meu Deus, peraí, calma aí. Eu me perdi um pouco. Do nada ela surtou? É isso? É por isso que fazem... É por isso que fazem desenho dela toda hora, tipo... Assustada, assim, tipo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Porque ela tá toda hora desse jeito, sério. Não deu... Não deu o quê? Três minutos, o negócio já tá surtando. Calma, menino. Tá bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Clássico, clássico. Claro, como quiser, menina. Quebraram minha amostra de comédia. E aí, Caim? Vai rolar uma aventurinha pra novata que chegou? Eu disse que eu mostro nada nas DVDs. Ah, velho. Peraí. Que maldade. É, eu gosto do... Eu gosto dele, eu gosto do coelho. Nosso circo pra nossa mais nova integrante. Vamos lá! E aqui fica a renda. Aqui é onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade. E algumas delas são... Peraí, 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 peraí. Meu Deus, tem... Tá. A gente tá aqui. Tem isso aqui. Tem o parque de diversões. Que massa. Tem o parque de diversões. E tem... Isso aqui, que é uma praia. Nossa, certeza que vai ter um episódio de praia. Nossa, certeza. Eu sei que só tem um episódio, mas certeza que depois vai ter episódio de praia. Tô cravando, chat. Vocês podem ter certeza. Digital Circus vai ter um episódio de praia. Você pode se afogar no Lago Digital ou pode... Não, episódio... Não vai ser episódio de praia. Vai ser episódio de lago. Tirmos vários brinquedos do parque digital de diversões. De noite e de dia. É só alegria. A escolha é sua. É um buffet cósmico. E... Nós já vimos tudo? É claro que não. Esse é o vácuo. Não se aventura aqui no vácuo. Nem eu sei o que tem aqui. Tá. Por isso ficamos bem aqui. Tá. Eu vou esconder todas as minhas centenas de olhos observando vocês. Olá, Caim. Eu te amo. Vamos embora antes que a lua fique ouriçada. Peraí, peraí. Ouriçada? Defina... Chat, defina ouriça... Peraí. Vamos lá. Ai, meu Deus. Agora você vai ter que limpar isso? Eu limpo, chefe. Por que você faz isso, hein? Por que você faz isso, hein? Peraí. Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá... É, do que você tá falando? Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais. Por causa da transição da sua mente pro plano digital. Mas eu, eu juro que eu... Alucinações digitais! E cristal, a gente mudar de assunto... Suspeito. Peraí, peraí. Suspeito. Vamos com o nome desse... Dessa dentadura mágica aí, maluca? É Caínio o nome? Eu... É isso aí. Vai, vambora. Eu vou chamar ele de... Dentuço. Dentuço. Pode ser Dentuço? Essa live... Essa live, ele é o Dentuço. Ele é o Dentuço. Vambora. Mudar de assunto... Qual o seu nome, menina? Meu nome? Meu nome é... Caramba! Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no... Ah, então não é Pómini. Uma das poucas coisas... É Pómini? Não tenho controle algum é a sua mente. Então eu só posso te ajudar com um nome novo. Qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca. Seu novo nome pode ser... Cara, sério. Desculpa, mano. Mas eu tô adorando ver ela surtando nesse negócio, tipo... Porque, sinceramente, eu acho que provavelmente qualquer pessoa que tivesse a cabeça, tipo... Entrando num negócio digital ou algo do tipo... Com certeza ia ficar, tipo... Ah, 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 o que que eu faço? Então é, tá tipo... Ela tá fazendo exatamente o papel dela. Ela tá seguindo o que ela deveria seguir. Qualquer coisa! Advertença aqui, fique registrado e reconhecido por todas as partes que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital. Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual ou obsceno. Para maiores informações, verifique o manual de instruções. Tá pensando em algum? Ah, tanto faz. Escolhe qualquer um. Vamos ver! O que você acha de... Meu Deus, Jax, fã, obrigado pelos 10. Caraca, mano, um beijo, muito obrigado. O que você acha de Pomni? Pomni! Aê, aê. Ah, claro. Eu acho que eu sou... Cacilda, você tem razão, Jax? Ah, mano, peraí. O cara não deixa ela falar em um segundo, mano. Ah, claro. Eu acho que eu sou... Cacilda, você tem razão, Jax? É, você tem razão, você tem razão. A Pomni! Eu disse isso cinco minutos atrás. Você gosta de aventura? Atividades? Paravilhas? Perigo? Torque, suplemento, agonia, morte, doença, bolinho de festa? Au! Seu parasita! Ah, que nova. Já que é nova no pedaço, vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro. Só pra aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui. O quê? Não, que droga. Eu não quero uma aventura aqui dentro. Não se rete, Zubo. Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher. Não se envolver. A aventura de hoje é... Reúna os glosmas! Glosmas. É glosmas ou glosmas? Glóinx? É glóinx, chat. É glóinx. Isso mesmo! O circo todinho vai ficar infestado de glosmas! E vocês têm que pegar glosmas! Mas o que que eles são? Que bom que perguntou a bolha! São pequenos... E o que eles fazem? Eles... Os glosmas são criaturinhas travessas que roubam todo e qualquer coisa. que encontram. E por que essas... Ah tá, pera. Então essas... Essas formas aqui não são gosmas. É isso? Eu vou continuar assistindo. Criaturas humanoides fazem isso. Como faz para impedi-los? O problema é de vocês. Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! Mas o que que foi isso? Tá doido. Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim. Elas são sempre divertidas. Caim! Você sabe. O Dentuço. É Dentuço, chato. O Caim é Dentuço aqui na nossa live, beleza? Se forem falar do Caim, já fala Dentuço. Fale por você. Se precisarem de mim, vão se... Que isso? Que isso? Pera aí. Não é? Calma. Cadê o meu? Cadê o meu? Ó, chato. Se vocês estarem falando bobagem, vocês vão tudo... Que brota, eu me engajudo. Ai não, Zubo morreu. Ah, e vocês querem comer alguma coisa? Cara, não, não dá. Esse coelho é sensacional. Ah, pera. Vamos ver como é que tá o Kaufman. Eu sei que ele adoraria conhecer a Pomi. Minha fortaleza é impenetrável. Quer vir junto pra ver como é que tá o Kaufman? Pra mim não caiu batata. Não, nem um pouco. Acho que o Kaufman ficou bruta. Na última vez que eu falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída. Igual você, Pomi. E você pode ficar bruta também. Mas pera aí. Isso não quer dizer... Tá, pera aí. Eu tô... Calma, eu tô comentando, falando bobagem, eu tô me perdendo. O... O palhastro lá, ele falou que tinha visto uma saída também. E ele tava maluco. E essa mulher aí também viu a saída. Então ela também tá maluca? É o calfo, o calfo. Mas pode significar que você tá ficando doidinha. É, é, acho que é isso. Eu acho que gostaria de perguntar sobre a porta. Ah, se tudo fosse real. Mas não é. Porque isso é um sonho. Ela ainda acha que tá sonhando. É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Ah, pera aí. Uma coisa. Completamente fora disso. Mas eu vi gente teorizando que esse coelho roxo aqui, ele quebra a quarta parede. Ele sabe que tudo isso é uma realidade falsa. E que tem alguém assistindo. Porque nessa... Eu vi essa teoria no TikTok. Talvez esteja errado. Mas... Eu vi que esse coelho aqui tem essa parte aqui, que ele basicamente olha pra tela e fala com a gente. Tá sonhando. É... Por que que você tá me olhando desse jeito? É como se, tipo... Ela ficou confusa porque parecia que eu tava olhando pra ela. Mas ele tava olhando pra gente, ó. Tá sonhando. É? É? Teorias, 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 chat. É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa. Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Ai! Tá bom. Eu já cansei dessa palhaçada. Ai... Você, eu e a Pomni, vamos ver como é que tá o Kaufman. E aí sobram a chorona e o histérico pra ele. Chorona e histérico. É esse o nome deles? Não. Não é? É Kinger e Genkly? Ah não, chorona e histérico. Não, eu vou... Eu vou na onda do... Do coelho roxo. É que eu também esqueci o nome. Eu sou... Eu só lembrei da Pomni. O resto é coelho roxo, chorona, histérico, o Caim é o Dentuço. É isso aí. A gente criou os nomes aqui deles. Resolver a situação complicada de Zubo. Ah! Acha que é uma boa ideia? Ela é... Ela é uma boneca de pano. Que nome? Vamos dar um nome pra ela. O chat. Nossa, Emilia é igual a do... É... Do... Sítio do Picapau Amarelo? Emilia. Emilia, chat. Virou Emilia. Não, não é Agatha. Agatha. É Emilia. Agora é Emilia, chat. E a Pomni? A Pomni é a Pomni. Cadê o Mine? A gente vai terminar desse time e vamos pro Mine. Calma aí. Pois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla. Para lá, meninas. Para infernizar o palhaço. Tá. Minha máscara de comédia quebrou de novo. Gangly, você me assustou. É aqui onde a gente mora. O quê? Quer dizer, onde a gente dorme de noite. Mesmo que a gente... Meu Deus, peraí, bugou a tela. Ai, tá. Mas é bom, sabe? Descansar um pouco de tudo e tentar ter uma rotina. Eu sei que deve ter um quarto pra... Ai, olha, já tenho um pra você. Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras. Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, nós até tentamos quando chegamos aqui. Mas, depois de um tempo, você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. E ficar tentando alcançar o objetivo inalcançável, começa a fazer você perder a cabeça. E cedo ou tarde, você começa a se perguntar o propósito de tudo. E começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito... Ahn. Tô horrível. Ahn. Ah, mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E, sobretudo, as aventuras servem pra deixar nossa... Coelho roxo é o perna longa? Coelho roxo é o perna longa. Pronto. Não é Jax, é perna longa, essa aqui é Emília, Dentusso, Histérico e Chorona. Essa é a tropa, por enquanto. O palhaço, eu também dou outro nome depois. Saudáveis e estimuladas. Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Pomni? Meu Deus do céu! Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos. Coitada, a chatela tá maluca. Ué, será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem. Relaxa, bonequinha. Eu tenho a chave do quarto dele. Opa, peraí, peraí. Por quê? Isso não é certo. Não é certo ter a chave do quarto dos outros. Pois é, mas eu tenho chave de tudo e nunca deu problema pra ninguém. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de centopeias, né? Jax, esse é o meu único medo. Por que você fez isso comigo? Relaxa, pode ser que a minha pergunta seja sem contexto. Parece até que não confia em mim. Uhum, tá bom. Bom, é isso, chato. Eu acho que o palhaço foi de bala. Acontece, né? Tipo, faz parte. Não conseguimos nem dar o nome pra ele, infelizmente. Ah, eu tava procurando isso. Valeu por tu cadê por mim, Calphi. Agora eu tenho que ir. Fui! Ai, o Calphi enlouqueceu. Tá, tá tudo bem. O que é isso? É, pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite, se lembra? Caramba. Tá, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o... Peraí, quando você fica maluco, você vira esse treco preto? É isso? Tenho muitas perguntas. Isso caiu. Ai! Ai! Ai, meu, meu. Escuta, eu sei que a gente nem se lembra esse teu bem, tipo quando você me pediu pra ficar rindo das suas piadas sem graça. Mas eu até achava essa engraçada. Se eu só tava vendo o dia ruim, eu juro. Ai! 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 Meu Deus! Ai! Ai, 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 tome-me, vo-vo-voce acha que você pode me dar uma... Bom, é isso. A Emília? A Emília foi de bala, chat. Emília foi de bala. E aqui, por favor, mas eu entendo... Me ajuda, tá legal? Nossa, é um vírus, mano? Me desculpa Pô, uma coisa Eu não falei até agora, mas Meu, que animação sensacional É muito bonito Não tinha nenhuma animação nesse estilo Cara, tipo assim, ó, vamos lá Tipo, olha esse cenário, mano É um negócio tão vivo, mano Eu nunca vi nenhuma animação desse jeito Sério Tá Eu não sei pro que eu tô olhando Nós vimos um Glossman levar uma das partes Mig, obrigado pelo um real É, valeu por me relembrar Nossa, não somos muito bons nisso Tá de boa Na real Eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora É sempre bom O palhaço Ele nunca teve Meu Deus Se o palhaço nunca teve tão feliz quanto ele tá agora Imagina se Imagina como era ele quando tava triste, mano Ele ainda não ficou biruta de vez Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você Meu Deus Radical Wesley, obrigado pelo um Vambora Só pra avisar, chata A gente vai terminar desse chique Daí a gente vai jogar Mine Calma É uma coleção de insetos Eu acho que é o ninho Olá Que? Meu Deus Hagata Esse era o seu nome, né? Papapabababababababababababababababababababababza Eu... Eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora? Mano, ela tá muito abogada. Ele vai ser capaz de dar um jeito de cuidar. Mano, eu quero... Tipo assim, por que não tem nenhuma animação, por exemplo, da Disney que mexe com esses negócios de glitch, tá ligado? É um negócio tão da hora, mano. Ou alguém mexer com esses negócios digital. Tem alguma animação que mexe com esses negócios digital desse jeito? Ah, tá. Mas onde é que eu posso achar ele? Ah, olha, sinceramente... Tem humoragem. Tem humoragem, verdade. Eu trouxe esse conceito. Humoragem usa glitch. Eu trouxe esse conceito. Faltou esse estilo no mundo? Eu trouxe esse conceito. Não sei direito. Procura por aí, sei lá. Chama o nome dele, quem sabe. Ah, tá bem. Eu vou chamar por ele. E você fica aqui esperando. Não que você vá conseguir se mexer nem nada. Só aguenta aí. Eu volto já. Eu juro. Legal. Olha só. Escuta, Bomi. Eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui esteja sendo... Porque eu assim, eu sinto muito mesmo. Ah, tá bem, mas... Olha só. Não se preocupa com isso. Agora, eu tô indo procurar o Cain, tá bom? Ela ainda não aceitou aqui. Ah, isso aqui não é a minha realidade. Eu vou fugir desse negócio. Olá, Cain. Por favor, aparece. A gente tá com um problemão. Meu Deus, nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, velho. Que susto. Que susto. Eu tava de boa. Eu tava tipo olhando pro chat. Eu olho pra tela. Mano, eu olhei por meio segundo pro chat. Aí eu olho pra tela. Eu vejo um treco vermelho indo na minha direção, mano. Quem foi isso? Do nada. Do nada. Olha, eu juro. Eu achei que ia sair da tela. Eu achei que ia sair da tela. Porque tava vindo, tipo, tão assim, forte, mano. Clipa. Podem clipar isso aí. Isso, com certeza. Gostosa Rainha Plasma. Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto... Oi, Max. Obrigado pelo um. Um salve pra você. Ser desprezível. Temos aqui um zento coelho que fica dizendo desaforos na presença da minha figura real. Que absurdo. Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, Zubo tá ali. Oi, Zubo. Me ajuda aqui, bando de idiota. Eu tinha até esquecido dele. Oh, que nome que a gente dá pra ele, chate? O resto todo mundo tem nome. Lego. Lego. Gostei de Lego. Vai ser Lego. É Zubo? Não é Zubo, é Lego. Vai ser Lego. Eu sempre perco. Vocês mandaram bem, chate. Mandaram bem. Peguei. Pera, o quê? O quê? Aê, King, o seu filho da... O quê é isso? O quê é isso? O Lego fala muito palavrão, hein? Ou tenta falar. Tenho que me esconder, tenho que me esconder. Meu Deus, meu Deus. Mano, imagina o choque. Sei lá, imagina você se olhar no espelho e ver que você tá laranja, você tá azul. Mano, imagina o choque de realidade que você tem naquele momento, velho. Meu Deus. Nossa, tinha um brinquedo disso, não tinha? Não tinha? Tá. É. O bicho é... Droga, cadê o Caim? Ah, parou. Não, mentira. Assim? Assim? Fácil? Desse jeito? É fácil assim? Do nada? Do nada. Não tinha a porta. O que aconteceu, velho? Do nada a porta surge. Não? Ah, não é a saída? Vamos ver. O canal do Doragem se tornou membro. Meu Deus. Nossa, parecia Doors. Não, Doors não. Parecia... Parecia Backrooms. Parecia muito Backrooms, não parecia? Seu grupo dolo e idiota de personagens coloridos, vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar glosma. Eu sou o glosma. Vocês serão glosmas. Deus também será glosma. Eu achei esse cara chato. Que cara chato. Não para de falar, velho. Nossa, que cara chato. Credo, mas que discurso sem noção. Obrigado, nossa. Nossa, mano, eu tô falando, tô falando, perna longa roxa é o melhor, cara. O perna longa roxa sabe o que ele fala, mano. Vocês serão glosmas. Deus também será glosma. Essa animação daria um ótimo jogo. Credo, mas que discurso sem noção. Muito bem feita. Cara, esse cara aqui, esse coelho roxo é sensacional, sério. Esse coelho roxo nunca errou. Nunca errou. Bom, mas vocês ainda, vocês ainda estão me assistindo. Eu não tô aqui pela aventura, eu só tô aqui pra me esconder. Meu Deus. Ainda bem que você tá bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou? Eu... Do que é que você tá falando? Eu tô meio perdido, chato. O que que tá acontecendo, hein? É só o cálculo. Pode ficar tranquila. O cálculo enlouqueceu? Nada. Ah, tá aqui, tá muito legal. Pessoal, por ali. Assim? Primeiro as damas. Peraí, por que que eu disse isso aí? Meu Deus. Meu Deus, peraí. Pô, o perna longa perdeu ponto comigo. Tadinha da chorona. Aí também não. Aí também não, pô. Pera. A Pomme nem tá aqui. Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. Ah, a Pomme não tá fugindo, não é? Mano, o que é isso? Canal do Douragem. Posso fazer uma fanart no final também? Pode fazer, mas eu não sei se eu vou ver hoje. Manda lá no Discord. Ou me marca no Twitter. Meu Deus. Como é, Lucas, chat? Peraí, C&A? C&A é aquela loja de roupa? C&A? É C&A mesmo? É C&A mesmo? É a loja de roupa? É C&A? A loucou. Essa Pomme nem a loucou, chat. Meu Deus. Meu Deus Ela ficou maluca, chat Ficou maluca Transcendeu A pome transcendeu, chat Mano, olha o olho dela Tremendo, mano Meu Deus Ah, bolha Você sempre sabe como me fazer repetir Essa mesma frase Eita, um alerta no meu relógio Maluco a essa hora Peraí, o quê? Peraí, Richard Deixa eu dar isso aqui na frente Peça agora o relógio.com O... Não, pera The Watch The Walk Watch O relógio que assiste Tá bom, chat Será que nós compras? Será que nós compras? Será que eu ligo pra esse número aqui? Acho que dá pra comprar, hein? Abre esse link depois? Tem coisa no link? Meu Deus Mano, eu... Dava pra gente ver um negócio de teoria, mano Porque eu sei que tem muita coisa escondida Tipo, mas é... Mas hoje eu acho que eu só vou assistir aqui Ai, não Alguém está se aventurando no vácuo Vai ser um problema se alguém for lá Ai, é sério? Prontinho, mocinha Mano, o que ela viu? Meu Deus Chate Esse olhar Esse olhar aqui, ó Na minha frente É o olhar De alguém que viu Imagina, ó Eu saí assim, ó Do circo digital Esse é o olhar De alguém que viu muitas coisas É alguém que realmente Realmente viu coisas Que não podem ser desvistas Mas o que foi que aconteceu aqui? Ela viu o vácuo Ah, é culpa minha Caim O Calfmo passou por uma espécie de Calfmoz E ele enlouqueceu O Calfmo enlouqueceu? E por que que ninguém contou isso pra mim? O Dentu só voltou no final desse pré-cola E agora você vai procurar Ah, peraí, 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 peraí Tem mais, então Então tem mais Ah, ok E agora você vai procurar Então tem... É tudo maluco Olha, Chate É tudo maluco Tá cheio de maluco Ficou maluco aqui Maluco ali Tudo maluco Todo mundo ficou maluco Nossa Não acredito que o Calfmo Entregou o jogo daquele jeito Olha, sem ofensa, Kingo Mas eu achava que você fosse o próximo Obrigado Tá, ok Não pode confiar no Kingo pra nada Ai, coitada, velho Ah, assim? Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade Mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro lado da porta Que eu acabei nunca conseguindo terminar E... Ele criou aquelas portas malucas? Isso? Era tudo falso? O Dentusso... Pô, sacanagem do Dentusso, velho Eu nunca consegui não terminar E... Cês sabem Como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado Principalmente... Mano, coitado Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman Então acho que a aventura terminou Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha bolha Foi preparado com todo amor que a lei me permite dar Ai, meu Deus Agora eu tô morrendo de fome João Queiroz, obrigado pelos dois Eu ainda posso ter fome Bom, na verdade não Porque não precisamos comer, beber nem dormir neste mundo digital Tem que ter a vida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo Mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais Ai, não enche o saco Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê? 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 Meu Deus, mano Meu Deus Coragem, você prefere arroz ou bolinho de arroz? Ah, bolinho de arroz Mano Curingou, chato Curingou 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 Olha, ficou maluco Ficou maluco É isso aí É isso aí Hum, tá Ok Cara, muito bom Mano Sensacional Velho, sério Não, papo reto Sensacional Sensacional Cara, sério Que bonito Que bonito, velho Que bonito, mano Que negócio Ai, velho Que série gostosinha, cara Sério Tipo Mano, e Nossa, velho Tem todo o potencial Tem todo o potencial do mundo, mano Pelo que eu entendi Eles vão lançar no YouTube É... A continuação, mano A Pony estava na saída do vácuo Mas o Dentusso levou ela novamente pra o circo PQLN Quer que ninguém fuja de lá Ah, ok Ok Entendi Tá Tchau